Se alguém for te olhar vai perceber Oi que o seu talento tá dentro de você Moleque deslumbrante louco, o talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Portão kit caro qual é? Forna de Santa Fé Na favela é o que mais quer Tem várias princesas no pé, mas só uma de fé É a madame que me mantém de pé, moleque deslumbrante louco, o talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Se alguém for te olhar vai perceber Que o seu talento tá dentro de você Moleque deslumbrante louco, o talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo